A Chegada é um filme que a primeira impressão parece que você já viu muitos outros filmes parecidos com ele, mas no decorrer da trama, os pequenos detalhes, os plot twists, fazem ele ser um dos melhores filmes de 2016. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva nesse botão, é fácil, rápido e de graça, deixa o seu like para ajudar o nosso trabalho. E agora o YouTube está pedindo que para você receber todos os vídeos de um determinado canal, você precisa clicar nesse sininho que aparece do lado da inscrição, então clica lá para você receber todas as novidades do canal. Então vamos lá, vamos falar sobre A Chegada, um filme que chegou só aí no final do ano, que piadinha bosta é essa, hein, Lucas? Pois é, mas é um filme que, na minha opinião, é um dos melhores de 2016, sem sombra de dúvidas. Como eu disse anteriormente, é um filme com uma premissa bem parecida com alguns outros filmes, né? É uma ameaça, uma suposta ameaça alienígena chega no planeta Terra, 12 naves espalhadas por grandes cidades, aterrissam ali, ficam paradas e os seres humanos simplesmente não sabem o que vai acontecer em seguida. E a gente acompanha a base americana próxima a uma dessas 12 naves que está ali nos Estados Unidos e eles fazem esse contato com esses alienígenas e tentam entender o que está acontecendo, né? A personagem da Amy Adams, que é a protagonista do filme, ela é uma especialista em línguas, né? Ela é uma doutora, ela dá aula em universidade e os militares chamam ela para tentar decifrar a língua desses extraterrestres. Essa é a premissa do filme, o filme também, além da Amy Adams, que eu acho que o trabalho dela é tão delicado aqui, tão excepcional, que eu acho que ela deve ser no mínimo indicada para o Oscar, para o próximo Oscar de 2017. Mas a gente também tem outras interpretações excepcionais, a gente tem o Forrest Whitaker, que é um excelente ator, e a gente tem o Jeremy Reiner, que também está fazendo um trabalho muito bom aqui nesse filme. Eu acho que, na verdade, um dos grandes diferenciais desse filme é, sem sombra de dúvidas, a direção do Denis Villeneuve, que já dirigiu em Suspeitos, já dirigiu Sicaro recentemente, né? O cara só faz coisa de qualidade, só faz coisa bacana, e aqui não é diferente, né? Poderia ser um filme com uma estética bem similar a outros filmes do gênero, mas com pequenos detalhes ele consegue modificar a atmosfera, né? O filme tem um tom sombrio, tem um tom meio cinza o filme todo. Alguns momentos a paisagem fica mais colorida, né? Aquele campo onde a nave que está nos Estados Unidos fica, né? É uma cena muito bonita, a fotografia desse filme, em muitos momentos, é bem precisa, bem interessante. Sem dar spoiler nenhum, o design da nave também, tanto dentro quanto fora, é algo bem sombrio, mas ao mesmo tempo delicado, né? Sempre te deixa com essa sensação de mistério. Sempre que está em tela você imagina, gente, que diabo é isso? E isso é bem interessante, porque a gente tiga o tempo todo o espectador. Além da direção quase impecável do Villanueva, a gente tem que dar créditos também ao roteiro desse filme, que poderia se afundar em um monte de clichê. Eu não vou falar que esse filme não tenha um ou dois ou três clichêzinhos ali no meio, né? Mas são coisas bem sutis, e ele consegue se sobressair nas novidades, no plot twist, né? Sem contar que o filme, ele começa com uma premissa, e da metade para o final, mais ou menos, ele muda drasticamente, sem revelar nada aqui. Mas é isso que dá um fôlego, um ânimo maior para o filme, que deixa ele muito mais interessante. As mensagens aplicadas aqui, mensagens que a gente pode definir como científicas, religiosas, um estudo do ser humano, um estudo da vida, né? Das consequências, das escolhas do ser humano, e há algo simplesmente excepcional. Eu quero destacar também que a trilha sonora desse filme, os sons utilizados aqui, muitas vezes os ruídos são muito bem empregados, eles ajudam a crescer a tensão em determinados pontos. Eu não quero estragar a experiência de ninguém assistindo o filme, por isso eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu posso garantir para vocês que A Chegada é um filme sutil, com ideias bem interessantes, bem promissoras, visualmente belíssimo, com atuações interessantíssimas. A direção, como eu mencionei, excelente. É um filme que se você gosta de um bom suspense, um suspense que te deixa pensando, que depois que você sair do cinema, te deixa lá matutando em relação ao que foi mostrado em tela, você vai gostar desse filme, por isso eu dou uma nota 9. É um filme que, sem sombra de dúvidas, eu considero aí um dos 3 ou 4 melhores desse ano. Então pode assistir, que é um entretenimento garantido para a maioria dos espectadores. Bem, é isso galera, eu vou ficando por aqui. Se você já assistiu A Chegada, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, sem dar muito spoiler para a galera que ainda não viu. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para acompanhar o nosso trabalho. Deixe aqui também nos comentários se você ainda não assistiu o filme, se você quer assistir esse filme. A gente vai ficando por aqui, na verdade eu vou ficando por aqui, porque eu estou sozinho aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!